Estamos em qual aula hoje? Alguém lembra? Aula 11, né? É... Deixa eu avançar um pouquinho. Eu vou querer falar um pouquinho, talvez essa semana ainda, falar um pouquinho para finalizar o capítulo 1. E aí, bichão? 100%? É... Para finalizar o capítulo 1, e aí... Na aula passada, a gente começou a falar sobre fatorações e funções não negativas, né? E a gente invocou muito o termo de crânio e utilizou, eu queria tentar provar para vocês na aula de hoje. E aí, talvez na quinta-feira a gente volte... Ou hoje, até mesmo no fim do dia, a gente volte e prova a última sessão que eu queria falar do capítulo 1, aquela sessão 14. Sobre a caracterização de funções na classe de polio. De qualquer modo, eu acho que essa semana, depois dessa semana a gente vai dar por encerrado esse capítulo 1, falando quase 100%, acho que teve uma ou duas sessões que eu vou pular, mas depois talvez a gente volte. Terça que vem não vai ter aula, tá? Nessa semana tem aula normal, terça que vem eu vou estar viajando, vai ter aula semana que vem só na quinta, tá? Então, vou botar um aviso para vocês aqui para começar. Avisos. Terça-feira, qual o dia? Oito, né? Não haverá aula. Eu queria fazer alguma coisa para justificar a digníssima nota que eu vou dar para vocês no final do curso. Então, eu estou pensando em fazer uma prova semana que vem. Uma prova para vocês fazerem em casa. Tá? Então, eu estou pensando em passar uma prova para vocês. Já que terça-feira não vai ter aula, vou pedir para vocês copiarem o e-mail de vocês, todo mundo. Passar uma lista, um cara com uma lista de exercícios, prova 1 é um take home exam. Vocês fazem, recebem na terça e me devolvem na quinta-feira na hora da aula, tá bom? Sobre o capítulo 1. E, essencialmente, eu vou botar exercícios que são os exercícios do capítulo 1. Já digo para vocês que o prova 34 vai estar. Para ver se vocês fazem. Tá? Então, me façam, por favor, pegam uma folhinha de papel e me prestem uma folhinha de papel, Daniel. Para vocês copiarem todo mundo os e-mails. Não sei se os e-mails ficam na lista que estão. Estamos combinados assim? Alguém tem alguma objeção? Você tem prova de probabilidade na quinta. A gente pode fazer isso depois, então. Então, fiquem tranquilos. Mas, o preço é o único, tá? Se não paga na entrada, tem que pagar na saída. Não pensem em que... Vamos deixar por isso aqui. Não vai ter... Vamos já em uma semana que nossas conversas sobre fazer algum tipo desse tipo, tá? Mas era mais assim, eu não quero fazer nada complicado, não. É mais para vocês entregarem alguns exercícios, alguns cinco exercícios e tudo, tá? Só para, de fato, ver se vocês estão entendendo os conceitos básicos aqui do curso. Nada que a gente não tenha feito muito mais avançado em aula, tá? Mas tudo bem, vamos começar. Nosso objetivo de hoje, eu queria provar para vocês o seguinte teorema. Vamos lá. Então, vamos lá. Seja F ou 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 F. São equivalentes Primeiro F E F estrela Tem tipo limitado No semplano superior Segundo F Tem tipo exponencial E vale Até grau de menos infinito Até infinito Vou botar aqui Log mais E F de T 1 mais T2 DT É finito É Vamos lá Caso uma das afirmativas anteriores E portanto as duas Caso uma delas seja válida Temos ainda Que o Tipo exponencial Vou botar aqui Tau de F É igual ao máximo Dos dois tipos médios V de F E V de F estrela Tá? Então lembrando aqui Para todo mundo O que é o tipo exponencial Só Para quem não estiver Lembrando Meu tipo exponencial É o Vou chamar aqui Tau de F De uma função inteira Tá? É o limi sup Quando o módulo de Z Vai para infinito Dessa quantidade Log de F de Z Sobre módulo de Z Né? E o meu O meu tipo médio Né? O V Que eu vou chamar V de F Para uma função de tipo limitado No semplano superior É simplesmente O limi sup Quando o Y Vai para infinito Log de F de Y Sobre Y Tá? Ou seja Esse O tipo exponencial É o limi sup O que você pega Sobre todos os possíveis raios Tá? E o meu tipo médio Eu só pego Sobre É Essa reta vertical Aqui Tá? Então o nosso teorema De Krein Está dizendo É o seguinte Se F F estrela Tem tipo limitado Em U Então A F vai ter tipo exponencial E ainda vai valer Que o tipo exponencial É no máximo É governado pelo que acontece Quando F Vai no eixo imaginário Para cima E quando F estrela Vai no eixo imaginário Para cima Mas F estrela Indo no eixo imaginário Para cima Essencialmente F Indo no eixo imaginário Para baixo Então o que está acontecendo Aqui É que o comportamento Aqui e aqui Vai determinar o comportamento Do resto Do plano complexo Isso é muito bacana Isso é muito bacana Isso é muito bacana E lembrando que o F estrela Lembrando que o nosso F estrela F estrela de Z É De novo F de Z barra barra Sempre o F estrela Vai ser isso daqui Algum de vocês Teve a chance De pesquisar um pouquinho Sobre a prova Do teorema de Krein Você já viu isso Em algum lugar Eu acho que o paper original Do Krein Se eu não estou enganado É de 1946 Eu tinha muito visto falar Inclusive já tinha usado Esse teorema várias vezes Mas esse final de semana Eu realmente parei E fui Desvendar a prova Infelizmente o paper original Do Krein É em russo E eu não consegui Nenhuma tradução Nenhuma Uma versão Do paper original Traduzido Então eu peguei E imprimi o paper Mesmo em russo Botei no Google Translator E aí ficou uma merda A tradução assim Google Translator A ideia é muito boa Mas eu acho que a execução Ainda está muito pobre De repente melhora Mas então dava para fazer Dá para desvendar Algumas palavras E aí tinha as equações Obviamente a parte matemática Do paper Eu conseguia definir Mas as palavras Usando em russo Lá não dava Então eu peguei um misto Assim Peguei uns dois livros Também Mas Os dois livros Que eu vi Usava coisas Assim Bastante diferentes E talvez mais avançadas Do que o que a gente está fazendo Aqui Mas eu imaginava Que isso aqui Devia ter uma prova Digamos assim Mais simples E eu Eu consegui fazer Um misto de coisas Assim Que eu vi no paper Com o que eu vi Em outros dois livros Que eu peguei Para olhar como referência E o que a gente fez Aqui na aula E eu acho que a gente consegue Fazer uma prova Desse teorema aqui Essencialmente Alto contido Com o que a gente já fez Então vamos lá E a ideia Vocês vão ver Que é muito bonita Isso aqui realmente É muito bonito Vamos Tem uma parte Que a gente já fez Né Que eu já mostrei para vocês Então Vamos fazer a prova Disso aqui Qual foi a parte Que a gente já fez A gente já fez Quer dizer A parte fácil Teoricamente É que isso Dois implica um Né E é Intuitivamente Deveria ser mais fácil Mesmo Porque Porque Tipo exponencial É uma coisa Bem mais forte Do que O tipo médio Né Você tem tipo exponencial Em particular É Ela tem Pelo menos Essa parte aqui Do tipo médio limitado Né O dois implica um A gente já fez Vamos lembrar Como é Como é que a gente fez Na verdade A gente provou um teorema Que dava condições Para uma função Ser de tipo limitado Né Não sei se vocês lembram Que a condição Para ser de tipo limitado Era Que deveria ter Essa condição estrela Né Condição estrela Mais O limite O limite sup De f De y Desculpa De log De f De y Sobre y Quando y vai para infinito Esse limite sup Ser finito Né Qual era a outra condição Era o liminf Liminf Quando r vai para infinito De 1 sobre r2 Integral De 0 até pi Né Log de f De r Elevado a i Theta Era isso Log mais Né Isso aqui Ser 0 Né Isso aqui Ser 0 Essas 3 condições Aqui Implicavam Bounded type Tipo limitado Né Inicialmente A minha f Só precisava Ser definida No semiplante superior Mas aqui No caso Eu estou trabalhando Com a f inteira Melhor ainda Então essas 3 condições Implicavam Tipo limitado Se eu estou te dando Estrela de graça Faz parte da hipótese Estou assumindo estrela E a condição De ser de tipo exponencial Garante Isso E isso Tipo exponencial Garante a segunda Obviamente Porque o tipo médio É uma coisa Uma reta particular Do tipo exponencial E isso daqui Vai ser menor Do que 1 elevado A r Né Isso aqui vai ser menor Igual que r Se eu divido por r2 Dá certinho Né Então o tipo exponencial Implicam essas duas E a gente está Estar essencialmente Completo Nessa parte Tá Vocês lembram Onde é que essa condição Aqui entrava? Para que Para que eu tinha Que eu tinha que ter Essa condição aqui? Essa condição aqui Na prova Se vocês lembram Certo? Ela servia para usar Um teorema de Fragman-Lindelof Né? Servia para usar Um teorema de Fragman-Lindelof Quando eu tinha Uma coisa Que era só Num quadrante Certo? Quando eu tinha Só num quadrante Então eu redefinir Uma função Que levava O meu semiplan superior Nesse quadrante E aí Esse r2 Virava r E aqui Virava minha função Com raiz de r E isso aqui Dava exatamente A condição de Fragman-Lindelof Se eu rebatizasse F de raiz de r Como sendo g Tá? Então daqui Que tinha Ser 2 Para cá Então essencialmente Essa ideia Vai aparecer Na nossa prova Já já Essa ideia De que se eu tiver É Se eu tiver Um certo Digamos assim Se eu tiver Um certo Controle Sobre o tipo Exponencial Essa é a minha função Eu posso Se eu tiver Um controle Sobre a ordem Da minha função Certo? Se ela tiver Tipo exponencial Ela quer dizer Que ela tem Ordem 1 Certo? Se ela tivesse Ordem 1 Eu estou quase Apto a usar O meu terreno De Fragman-Lindelof Se eu botasse Aqui r 1 mais y Essencialmente Assim Se eu quisesse usar É Aí vocês vão ver Como é que vai aparecer Né? Tá bom Então isso aqui A gente já fez Há umas duas Alvas atrás Nós vamos hoje Concentrar os nossos esforços Em provar que 1 Implica 2 Obviamente aqui Você faz Para cima e para baixo Tá? Do mesmo jeito que F tem tipo limitado Em U Agora você trabalha Com F estrela Se você trabalhar Com F estrela Vale também A mesma coisa Né? Porque F é igual F estrela Aqui o módulo Na reta E vale isso aqui Também para F estrela Vale isso aqui Também para F estrela Porque F estrela Tem o mesmo tipo Exponencial da F Beleza Então vamos fazer A segunda parte O que é que eu quero fazer Primeiro? Ah, vamos primeiro Provar Então vamos dividir Isso aqui em várias partes Tá que partiu Vamos provar Que essa afirmação Estrela Vale Vamos primeiro Provar Essa Que isso aqui vale Na verdade Na verdade Eu afirmo para vocês Que isso vai ser Uma mera consequência Do fato de F ser inteira Ou seja Portanto contínua Até o eixo E de tipo limitado F de tipo limitado Em U Você nem precisa De F estrela Não Então como é que a gente Vai fazer isso daqui É Vamos lá Então vamos lá F tipo limitado Em U F de tipo limitado Em U Eu sei que eu poderia Escrever a minha F de Z Como seno Então Minha fatoração De Nevanlino Me diz que F é um produto De Blask B de Z É elevado Menos I HZ Vezes Uma função Aqui É elevado A G de Z Onde eu conheço A parte real Da G Onde eu conheço A parte real Da G Isso aqui vale Onde Na verdade Vamos escrever Deixa eu escrever F igual a B de Z Ela vale menos HZ Vamos escrever aqui F1 F1 de Z Onde A minha F1 de Z Eu sei que ela é É Eu sei que a parte real Não Eu sei que o Log Do módulo De F1 de Z Né Que a parte real Da G Se eu escrevesse Essa minha F1 Como sendo É Elevado a G De Z Se eu tirar o módulo Fica elevado A parte real Da G Se eu tirar o log Fica a parte real Da G Né Então isso aqui Eu sei que é igual a Era igual a Y sobre Pi Integral de menos Infinito até infinito Uma certa medida D nu de T T menos X Quadrado Mais Y Quadrado Né Onde Essa medida aqui Era uma medida Onde Lembra que Essa é uma diferença De duas medidas Não negativas Né E valia Essa condição aqui D nu Se eu pegasse Módulo Né Se eu pegasse A A variação Total Dessa medida Isso aqui Seria Infinito Legal Eu quero convencer Vocês Simplesmente Que o D nu Aqui É Eu quero convencer Vocês Que esse D nu De T É simplesmente Log De módulo De F1 De T DT Essa é a minha afirmação Tá Essa é a minha afirmação É Vamos ver Vamos ver como é que eu faço isso É mas isso aqui de certa forma Proquei uma situação mais fácil Do que o problema 27 Porque é a sua função inteira Bom 27 a função era só definida no semplano superior E com módulo contínuo até o bordo Então essa aqui você pode usar com a função inteira Pra te ajudar em alguma coisa Deixa eu Tá, então a primeira coisa Que eu quero falar pra vocês É o seguinte Essa F1 aqui Observe que essa F1 aqui Ela é Ela é analítica Se eu disser pra vocês que essa F1 é Analítica É Onde é que isso aqui F é inteira Né Eu sei que esse produto de blástica aqui é convergente Em qualquer Compacto longe dos Zn barra O produto de blástica aqui pega só os zeros no semplano superior Da F Tá Então os Zn barra estão no semplano inferior estritamente Qualquer compacto longe desses zeros Eu tô bem Isso aqui define uma função analítica Isso aqui é inteira também Portanto essa F1 vai ser inteira Onde quer que essa B seja Tá Então essa F1 aqui Particular ela é inteira Ela é Ela é analítica Em uma região que contém É Digamos assim Em um aberto V Que contém O barra Todo mundo concorda comigo? Ela é analítica Não aberta V Que contém o barra Porque essa daqui é Né Quer dizer Em um barra Eu não pego nem um zero Zn barra Eu posso ir um pouquinho mais Tá Então o que acontece é o seguinte É Então lembra que Você podia escrever Na verdade essa F1 Era E elevado a G de Z Que a gente poderia escrever Como sendo duas funções E elevado a menos P de Z Sobre E elevado a menos Q de Z E a parte real de P e Q Não negativas, né? Tá Então você sabe que Log de F1 de Z É igual a parte real É Parte real de Q de Z Menos a parte real de P de Z Tá Se eu botasse aqui Num Z mais I epsilon Isso aqui ficava Q de Z mais I epsilon Deixa eu escrever Q de Z mais I epsilon Menos real de P de Z Mais I epsilon Tá Essa minha parte real de Q Lembra que era Esse cara aqui Que era a integral De menos infinito Até infinito De D Nul 1 De T Né? E esse daqui Era o D Nul 2 De T Tá Onde esse meu D Nul aqui Era D Nul 1 Menos D Nul 2 Isso aqui é as diferenças Medidas não negativas O que eu quero dizer pra vocês É o seguinte Só se eu for um pouquinho pra cima Se eu botar aqui no Z mais I epsilon Eu já sei que Nesse caso aqui Né? Isso aqui fica a integral De menos infinito Até infinito Esse D Nul aqui Ele passa a ser a própria Real de Q De T mais I epsilon Sobre Quer dizer Y sobre P T menos X ao quadrado Mais Y ao quadrado E esse outro aqui Mesma coisa, né? Real de P T mais I epsilon Sobre T menos X ao quadrado Mais Y ao quadrado E mais I epsilon DT DT Desculpa, o que foi? Não, é isso mesmo, né? O XY aqui é o Z, né? E esse aqui é o valor Da minha função Na reta real Mas eu estou querendo dizer Que aí a função Fica sendo É A gente viu na primeira parte Que se uma função Ela é Se ela tem a parte real Não negativa E ela é contínua Até O eixo dos reais Isso aqui vale, né? Ou seja O que eu quero dizer É que isso daqui Então vira É E observe que Não tem um fator na frente Tá? Não tem um fator na frente Aqui Um A Y na frente Que poderia ter Porque Se você juntasse aqui As duas E dividisse por Y E mandasse para infinito Vai para zero Por causa disso aqui Tá? É Então a única coisa Que eu quero dizer para vocês É que No nível Y No nível Y Eu tenho um log de F1 De Z mais Y É igual a Y sobre Pi Legal de menos infinito Até infinito De quem? Quando eu juntar isso com esse Fica log de F De T Mais Y Y É Sobre T Menos X Quadrado Mais Tá? Eu quis fazer só esse passo Porque oficialmente A gente fez na prova Esse passo só quando a função Tinha parte real Não negativa, né? Mas isso aqui é uma diferença De duas funções Tinha parte real Não negativa Então Isso daqui vale O que na verdade Eu gostaria de provar É que isso daqui Eu ainda posso passar o limite Quando o Y vai para zero E obter A minha Minha função Ou seja, quer dizer Lembra quando a gente fez Essa demonstração Quando a gente fez a prova É Da nossa representação De Poisson Se eu pegasse uma função No semplano superior Que tem a parte real Negativa Eu encontraria as medidas Mi Epsilon Medidas Mi Epsilon Era dada por É Vamos botar aqui Eu poderia definir medidas Medida no Epsilon Função no Epsilon de X Que era dada por Integral de zero até X Dessa minha função aqui Log de F de T Mais I Epsilon De zero a X Tá? Essa era a minha função No Epsilon de X Então D no Epsilon Exatamente Esse cara aqui DT Isso aqui é o que acontecia No nível Epsilon E essa medida Aqui Limite A minha D nu É simplesmente A gente viu que eu podia escolher A minha nu De X Era simplesmente O limite Em Epsilon Quando Epsilon vai pra zero De V Epsilon de X Eu podia escolher uma subsequência Que convergia pontualmente Pra uma função Quer dizer Nesse caso aqui A gente fez pra funções Não decrescentes Mas aí eu escrevia Cada uma das minhas No Epsilon Eu teria que escrever Como sendo No 1 Epsilon Menos no U2 Epsilon No caso Daria a mesma No Epsilon aqui Pegar uma sequência convergente No 1 Epsilon No 2 Epsilon E tentar Ver esse cara aqui Tá O que eu quero mostrar pra vocês É que eu posso passar o limite Aqui sem problema Aqui é F1 Tá Aqui é F1 Eu posso passar o limite Aqui sem problema Todo mundo lembra disso aqui Mais ou menos Como foi que a gente fez O grande lance Da representação De Poisson Com medidas Aqui é Que essencialmente Quando a função For contínua Até o bordo Você pode botar Simplesmente a função Aqui A parte real dela Mas Caso haja algum problema Nesse caso aqui O único problema Que pode acontecer aqui É que esse Log Desse módulo aqui Pode explodir Que a função Pode ser 0 No bordo Mas eu vou mostrar pra vocês Que isso não tem problema não Que esse nu de X No limite De nu Epsilon Esse limite Quando o Epsilon Vai pra 0 Desse cara aqui Eu queria concluir Que isso daqui É integral de 0 Até X De log De F1 De T De T Ou seja Eu posso passar o Epsilon Pra 0 Isso aqui Vai me mostrar Se eu provar isso daqui Vai me mostrar Que essa função aqui Ela é absolutamente Integrava E que O meu De nu É igual a Log de F1 De T De T Por que que eu posso Passar esse limite Quando o Epsilon Vai pra 0 Então o que você tem aqui É o seguinte Então você está aqui Você está aqui Só no intervalo 0X Parei Aqui estou no intervalo compacto 0X Tá E tenho aqui A minha função F1 Estou integrando Esse cara aqui Esse log de F1 F1 não tem zeros No semplano superior F1 Do jeito como eu escrevi aqui F1 não tem nenhum zero No semplano superior Então isso aqui tudo É um número Infinito Limitado Bonitinho Né Na verdade A função Log de F1 De Z É uma função Que é analítica No semplano superior Isso aqui é simplesmente A parte real dela Tá Então você está vindo Com essa função aqui Você está vindo Em cada retinha Aqui do 0X E está tentando Passar o limite Quando o Epsilon Vai pra 0 Bem A gente já concluiu Que essa F1 Aqui é analítica É analítica Numa região Que contém Analítica Numa região Que contém Aqui esse meu Semplano superior Se eu chegar Se eu chegar aqui Do 0 até X E a minha F1 Não tiver nenhum zero Aqui Eu sei que ela não tem Nenhum zero em cima Se ela não tiver Nenhum zero Aqui embaixo Não tem problema nenhum Essa função Log de F1 Vai ser analítica Numa vizinhança Que contém Esse retângulo Aqui E eu posso Então portanto Limitada Esse aqui Eu posso passar o limite Usando convergência dominada Então meu problema É se ela tiver Alguns zeros Aqui Mas se ela tiver A F1 Ela sendo analítica Aqui Ela pode ter Alguns zeros Aqui nesse segmento Mas ela não tem Uma quantidade infinita De zeros Ela só tem Uma quantidade infinita De zeros Por quê? Porque ela é analítica Aqui se tivesse Uma quantidade infinita De zeros Ela teria que ser Zero Everywhere Né? Então ela só tem Uma quantidade infinita De zeros aqui Tá? Aí beleza Então o que é que eu faço? Eu vou fatorar Essa minha F1 Eu vou fatorar Esses zeros aqui Que aparecem Vamos chamar Esses zeros aqui De X1 X2 X3 Blá 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 Quantidade infinita De zeros Então eu vou escrever A minha F1 De Z Como sendo Uma F2 De Z Vezo O produtório De 1 Menos Se você quiser Z Sobre XK K K de 1 Até N Tá? Quantidade infinita De zeros Só nesse lugar aqui Aí beleza Eu vou Vou olhar pra minha função Log de F1 De Z Isso aqui é a parte real Dela, né? Log de F1 De Z Vai ser Log De F2 De Z Mais A soma Dos logs Desse cara aqui Então se eu passar A parte real Parte real desse Igual a parte real desse Mais parte real desse Lá em particular Log de módulo De F1 De Z Se você quiser Que é a parte real, né? De módulo De F1 De Z Igual Lá Mais log De Lá Beleza Se eu quisesse Passar o limite Vindo aqui E mais Y Nessa parte aqui Eu não teria problema nenhum Para passar o limite, né? Não teria problema nenhum Para passar o limite Porque essa função Não tem nenhum zero aqui Tudo bem Você poderia pegar todos os zeros Fora de um cubão aqui, né? Está tudo dominado Então aqui eu poderia Passar o limite E aqui Por que eu poderia Passar o limite? Agora vamos estudar Só um fator desse aqui Vamos estudar Só um fator desse E provar que eu posso Passar o limite Tá? Vamos estudar Só um fator desse É Quer dizer Não pensaria nem ter escrito assim Poderia ter escrito Sei lá Vamos escrever Z menos XK mesmo Quantidade finita de zeros Z menos XK Tive só um fator desse Por que eu posso Por que eu posso passar o limite Da integral de Zero a X Do modo desse cara Né? Vamos lá Vamos investigar esse fator aqui Isso aqui eu posso Passar o limite por quê? Por quê? Vamos supor que eu tenho Só um Vamos supor Vamos pegar um zero aqui Um XK Suponha Suponha sem perda de generalidade Que eu estou pegando Zero XK Suponha Sem perda de generalidade Que eu estou pegando Zero XK Igual a zero Tá? E estou querendo integrar Na verdade Em vez de integrar De zero até X Vamos botar aqui Que eu estou integrando No compacto Sei lá Menos um até um Qualquer compacto aqui E eu estou integrando A função Que é log de Z Log de módulo de Z Eu quero integrar Log de módulo de Z Certo? Então eu estou vindo daqui Aqui para cima Eu estou com a integral De Menos X até X Qualquer compacto Menos X até X De log de módulo De quem? De Z mais IY T mais IY DT Gostaria de concluir Que isso aqui vai para a integral De menos X até X De log de T DT Porque log de T É uma função integrável ainda Na singularidade Esse aqui é o grande cat Você tem uma função Que é integrável Log de T É uma função que explode Quando T vai para zero Log de módulo de T Mas explode sendo integrável Então você pode usar Simplesmente que Você pode usar aqui Um teorema da convergência dominada Porque em cada passo Quem é o log De módulo de T Mais IY É simplesmente o log De módulo de T2 Mais Y2 Raiz quadrada Que é Se o Y for muito pequeno E o T for muito pequeno Isso aqui é menor Ou igual Do que o log De módulo de T O log de módulo de T O T2 Mais Y2 Está à direita Do T Então Todos esses caras aqui Estão limitados Por log De módulo de T Tá Se você se restringir A um pedacinho pequeno Aqui Ou seja No resto É tudo limitado Nesse pedacinho pequeno Log de T Mais IY É menor ou igual Do que o log de módulo de T Log de módulo de T Integrado Módulo disso aqui Concorda? Módulo disso aqui Porque eu quero limitar Essa função aqui em módulo Então eu estou limitando Essa função aqui Por uma função ali Isso aqui eu vou usar O teorema da convergência dominada Então aqui Eu concluo aqui Pelo teorema da convergência Dominada Que eu posso passar o limite Em cada um desses caras aqui Está claro isso? Por que que quando isso aqui vai Quando o Epsilon vai para zero Esse cara aqui converge para esse Longe da singularidade Não tem problema nenhum Então reparto aqui a singularidade E na singularidade Você domina isso aqui por isso Isso aqui é integrava Portanto posso passar o limite Quando o Epsilon vai para zero Isso aqui vai para isso Está legal? Portanto Quando eu passo o limite Quando o Epsilon vai para zero Esse cara aqui está ok Esse cara aqui está ok Cada um desses caras aqui Estão ok Como eu tenho só uma quantidade finita de caras Isso é importante O que é a diferença desse problema aqui Para o problema número 27 O problema número 27 não assumia Que a função era analítica Que era só contínua até o bordo Então se eu tivesse uma quantidade infinita De caras aqui sendo zero Você ia esculhambar o negócio Mas como tem uma quantidade só finita E cada um desses caras Você passa o limite Você depois volta E você tem isso aqui Portanto sua medida nu de X É exatamente Esse cara aqui Log de F1 de T É Vou apagar aqui Note ainda que Esse log De F1 de T Quando o T é real O que acontece quando o T é real Quanto é que vale o B de T Quando o T é real O módulo de B de T é 1 Se você estiver na reta dos reais Então você passa o log desse cara que é zero Ou seja Lembra que vale isso daqui Log de F de Z Log de F de Z É igual ao log de B de Z Menos IHT Então fica mais HY Mais esse log de F1 de Z O problema é que quando o Z for real Quando o Z for real Isso aqui dá zero Isso aqui dá zero Ou seja Isso aqui me implica que O log de F de T É igual ao log de F1 de T Para T real Portanto O que você conclui daqui É que essa sua medida D NULL de T Que a gente fez ali É igual a Log de módulo de F de T E D T E agora Você usa essa condição aqui Você sabe que Pela prova do teorema de Nevalina Que essa D NULL aqui Ela é Se você pegar o módulo dela A variação total dela Ela é integrável contra esse Esquerda é 1 mais T2 Portanto Isso aqui me implica que Integral de menos infinito Até infinito Se eu passar o módulo Nessa função aqui Módulo de log De F de T DT Que equivaleria a passar Isso aqui Por definição É o módulo A medida Módulo de D NULL Se você quiser Que isso daqui seria infinito E aí Isso aqui implica estrela Porque a estrela tem um log mais Ou seja Log mais Ou é Ou é o próprio log de F de T Ou é 1 Se o log de F de T For menor do que 0 Esse log mais vai ser Desculpa Ou é 0 Então isso aqui Ou é 1 Ou é 0 Estou provando aqui Mais ainda do que estrela Estou provando aqui Esse negócio aqui Ele é Quer dizer Mesmo quando o log de F de T Fique O módulo de F de T Fique negativo O módulo dele ainda é integrado Certo? Isso aqui ainda é mais do que Do que estrela Então Em particular Isso aqui implica estrela Está claro? Beleza Então novamente A essência da coisa aqui É simplesmente você provar Que essa Quer dizer Que essa medida No que aparece aqui Na verdade é uma coisa Que você conhece Isso aqui é como Se a sua função Fosse contínua Até o Até o bordo Você tem alguns zeros Para trabalhar lá Mas esses zeros Não causam problema Porque são singularidades É a quantidade infinita De singularidades E cada uma delas É integrada Essencialmente você pode passar Esse limite até lá Tá? Beleza? Então pronto Provamos a parte 1 Que é a parte mais fácil Tá É Vamos pro... Deixa eu apagar agora Parte 2 Agora vamos provar Que ela tem tipo exponencial Tá Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dizer pra vocês Qual vai ser a estratégia Que a gente faz isso Então aqui a gente vai ter que usar É... Como é que eu vou falar? Eu vou fazer o seguinte Se vocês já pensaram nesse problema Alguma vez antes Vocês vão notar que a dificuldade Ela aparece Porque você tem um controle aqui Você tem um controle Do crescimento da função Nessa reta Certo? A dificuldade aparece Exatamente quando você Tenta controlar O crescimento da função Na reta perpendicular Aqui no eixo dos reais Né? Porque essencialmente Esse controle aqui em cima Ele vai emanar Pra um cone Aqui Então a primeira ideia da prova É você fazer isso É você O controle que você tem Aqui nesse eixo imaginário Fazer ele emanar Pra um certo cone Ou seja Provar que Tipo exponencial aqui Que é o que você começa Você começa com tipo exponencial Só nessa reta Implica tipo exponencial Nesse cone Num cone Com abertura Mas o cone não pode ser 90 graus Tipo limitado aqui em cima Quer dizer tipo exponencial Nessa reta Tipo exponencial nessa reta Eu quero Essa aqui vai ser a minha primeira É Vou botar aqui Tipo exponencial Em Z igual a IY Implica Tipo exponencial Em cone Em cone eu vou chamar aqui O delta Abertura delta aqui Certo? O segundo ingrediente da prova Vai ser eu provar Que a minha função F Tem uma certa ordem Tem uma certa ordem Que eu quero provar Que ela tem ordem 1 Tipo exponencial Quer dizer no sentido De variável complexo Quer dizer que a função Tem ordem 1 Mas eu vou provar Que F tem ordem Menor ou igual Do que 2 Por exemplo Ou seja Vou provar que a F Pode crescer A princípio Pode crescer no máximo Como E elevado a Z quadrado Provar que a F Tem uma ordem No máximo 2 Olha Mas eu sei o seguinte Eu já provei Que ela vai ter Tipo exponencial Nesse cone aqui Portanto Vai ter a mesma coisa Vai valer para baixo Né? E vai sobrar Só esse pedacinho aqui E aí Mas eu vou usar Que a F Tem uma ordem 2 E ela vai ter Tipo exponencial Nos bordos do cone Ela vai ter Tipo exponencial Nos bordos do cone E aí o lance É eu fazer O ângulo Suficientemente pequeno Para poder Usar que ela tem Ordem 2 E cair na condição De Fragman-Lindelof Certo? Em outras palavras Se esse ângulo aqui For menor do que Pi sobre 4 Por exemplo Esse cone aqui Tem uma abertura Suficientemente pequena Porque quando eu for Abrir de novo Para o Fragman-Lindelof Esse Essa ordem 2 Aqui Ela vai virar Uma coisa Que vai me permitir Usar o teorema Como a gente Renunciou para o plano Por exemplo Do mesmo jeito Que aquele R2 Que esse R2 Aqui Matava Certo? Então A filosofia da prova É usar Fragman-Lindelof Que conclui Tem esses três passos Expandir o tipo exponencial Para cá Provar que ela tem Ordem 2 E depois usar O Fragman-Lindelof Nesse cone pequeno Beleza Qual que vocês Querem fazer primeiro? Qual que vocês Querem fazer primeiro? O meu É um dos problemas? Onde que está? Você lembra? Ah Agora o que você está falando É que eu lembrei mesmo De fato é Mas vamos pensar Como é que a gente Vai fazer isso daqui Vamos pensar É Vamos pensar Então eu queria só Vamos lá Vamos agora Vamos agora Tentar provar Vamos investigar junto O primeiro passo Tio exponencial Nessa reta Implica tio exponencial Nesse cone Tá Então vamos lá Defina É Vamos botar aqui Vamos chamar de V aqui Vamos chamar esse cone aqui VW Isso aqui é o conjunto Do Z Pertencente ao Semiplano superior Tal que Delta É menor do que O argumento De Z Que é menor ou igual Do que Pi Menos Delta Estou nesse cone aí Delta positivo Tá Delta positivo É Certo Delta que é maior do que Z E aí você vai lá Para a única coisa Que você tem na mão Você tem na mão Quer dizer Esse negócio de F F estrela Tendo tipo limitado É para você fazer o argumento Para cima e para baixo Então a única coisa Que você tem para lidar É que F tem tipo limitado F tem tipo limitado A única coisa Que você pode ter É a fatoração Então vamos lá A gente tem a fatoração B de Z Elevado a menos I HZ Mais a função Que eu chamei aqui De F1 de Z Certo Então isso aqui Me implica que Log De módulo De F de Z A gente já Vou reescrever aqui É igual ao log De módulo De B de Z É Mais HY Mais Log De F1 de Z Tá legal? Legal Então vamos lá Log de módulo De B de Z É sempre menor Igual ao que 1 Então isso aqui É menor ou igual Do que HY Mais Log de F1 de Z Quer dizer Por um momento Vamos deixar essa função Aqui como tá Porque ela é bonitinha Ela já me dá um tipo exponencial Vamos trabalhar só com esse cara aqui Então esquece Na verdade Deixa eu reescrever essa última linha Em vez de Reescrever só da seguinte forma Log de F de Z Em modo É menor ou igual Do que o log Dessa função aqui Menos IHZ F de 1 de Z Né? Porque o log Do modo dessa daqui É menor ou igual que 1 Beleza Então vamos olhar só essa função aqui Lembra que o log De módulo de F1 de Z Isso aqui é igual A Y sobre pi T grau de menos Infinito até infinito De uma certa medida D nu de T T menos X quadrado Mais Y quadrado Onde esse D nu Na verdade a gente viu Que era Log de F1 de T Mas não importa Só quero usar aqui O fato que essa medida aqui Ela é Ela é integrável Ela tem variação finita Com o denominador 1 Mais T2 Tá? Então lembra disso daqui É E qual é o problema? Qual o problema? Eu só quero dizer Antes de fazer a conta Eu só vou motivar pra vocês Por que que eu tenho que pegar Um cone com abertura positiva Né? O problema aqui É se eu quisesse fazer O Y igual a zero Se eu quisesse fazer O Y igual a zero De alguma forma Eu sei que E quando o Y é zero A minha função Tem que voltar pra isso aqui Né? Mas isso aqui Eu não tenho controle nenhum Se eu fizesse O X igual a zero Então se o X igual a zero Fica T2 Se eu dividisse por Y Aqui Ficaria T2 Mais É Quando o Y fosse pra infinito T2 mais 1 E passava E ia pra zero Quando o Y fosse pra infinito Então quer dizer Nesse eixo aqui Eu tô ruim Nesse eixo aqui Eu tô bem Deixa eu escrever aqui D nu de T E aqui embaixo Fica o que? T menos R cosseno teta Mais R seno teta Quadrado Então isso aqui Fica R seno teta Sobre pi É grau de menos infinito Até infinito D nu de T Embaixo fica quanto? Fica T2 Menos 2TR Cosseno teta Mais R2 Então eu tô beleza Né? Esse seno teta aqui Não me atrapalha em nada Eu só queria dividir por R O que eu quero fazer É dividir por R E passar o R pra infinito Pegar um raio aqui Né? Um R elevado a I teta Eu quero saber o limite Quando o R vai pra infinito Saber o limite Sobre todos os raios Fixei meu ângulo teta Quero saber o limite Dividir por R Passar o limite Quando 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 meu x fosse zero Né? Eu já teria T2 Mais Y2 Dividido por Y Já teria o que eu quero Né? Porque eu quero Usar um Uma convergência dominada Aqui pro meu limite ir pra zero Aqui eu tô quase lá Eu tenho T2 Mais R2 Tenho esse termo aqui Exatamente Né? Mas aí eu vou usar agora Que o cosseno de teta Vou usar agora Que o cosseno de teta É um cara Que é menor do que 1 Ele não é 1 Tá? Cosseno de teta em módulo Ele é menor do que 1 Ele é menor do que 1 Certo? 1 menos Y Então o máximo que esse cara aqui pode ser Esse denominador aqui Ele é T2 Mais R2 Menos 2 2Tr Cosseno de teta Esse denominador aqui Eu sei que ele é sempre positivo Né? Porque ele obviamente é uma soma de quadrados Ele é sempre positivo Ele é maior ou igual Do que T2 Mais R2 Menos 2Tr Vezes Sei lá O máximo que esse cara aqui poderia ser Que é 1 menos Y Né? Agora eu uso uma média geométrica aqui Né? Isso aqui é maior ou igual do que T2 Mais R2 2Tr É É no máximo T2 Mais R2 Isso aqui eu estou usando que Média aritmética é maior ou igual do que a média geométrica Isso aqui vezes o menos Y Isso aqui então me dá É... 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 Agora esse Y aqui é um Y De delta, né? É um Y dado por esse ângulo aqui Um Yzinho pequeno Ou seja A gente chega à conclusão de que isso daqui é Se esse denominador é maior ou igual do que isso daqui Então Essa minha fração fica menor ou igual Do que R sendo teta Sobre pi Integral de menos D nu de teta Sobre T2 mais R2 E um certo Y aqui Mais você O Y de delta Portanto Você está Tranquilo nesse cone, né? Você está tranquilo nesse cone Isso aqui te implica que O que? Log Da sua F1 De R elevado a I teta Em modo Dividido por R Isso aqui dá menor ou igual do que Seno de teta Sobre pi Esse Y de delta É grau de menos infinito até infinito D nu de t Sobre T2 Mais R2 Tá tranquilo? Tá tranquilo? Se você quiser Você joga fora esse seno de teta Seno de teta é menor ou igual que 1 Menor ou igual que esse daqui E agora você tira o limite Então Então o Lime sup Quando R vai para infinito Desse cara aqui É menor ou igual do que O Lime sup Quando R vai para infinito Desse cara aqui Agora esse cara aqui já não Esse cara aqui está parado, né? Depende só do meu ângulozinho Esse cara aqui eu sei que vai para Vai para zero Esse cara aqui vai para zero Esse cara aqui vai para zero Quando R vai para infinito Independente do ângulo Nem nada Então isso aqui é Esse cara aqui vai para zero Esse aqui seria Esse Lime sup desse cara aqui seria zero, né? Mas talvez Ela vai ter Tipo exponencial zero A F1 vai ter tipo exponencial zero É isso que eu quero Tipo exponencial zero Qualquer parte desse ângulo aqui, né? Ou seja Então vamos reescrever isso aqui Da forma correta Ou seja Ou seja Dado Qualquer épsilon Maior do que zero Dado qualquer épsilon Maior do que zero Eu sei que F1 De Z É menor ou igual Do que uma certa constante C Que depende de épsilon Agora esse épsilon Não é esse mesmo épsilon não, tá? Talvez eu devesse mudar aqui Agora é um outro épsilon Deixe assim Dado qualquer épsilon Maior do que zero F1 de Z Menor ou igual Do que um C Épsilon É elevado a Épsilon Z Para qualquer Z Pertencente ao meu V delta Tá claro? Como é que eu escolho isso aqui? Basta escolher o Escolho um R Suficientemente grande De modo que Esse cara aqui Sobre isso Seja menor do que Esse seu épsilon novo aqui Tá? Ou seja Eu estou querendo dizer que Que F1 desse cara É menor ou igual Do que É elevado a épsilon Z Aí você bota uma constante Grande aqui na frente Só para controlar Quando o R é Pequeno, né? Quando o R é pequeno Quando o R é pequeno Essa função aqui é É Essa função aqui Obviamente É analítica Então quando o R é pequeno É limitado Não tem problema Tá claro isso aqui? Tá bom Aí pronto Então quem é que fica Sendo a minha F? Quem é que fica Sendo a minha F? Isso aqui Implica que E esse épsilon aqui É qualquer Tá? Qualquer épsilon Existe uma constante Se épsilon Tal que isso aqui vale Essa função aqui Isso aqui é a mesma coisa Que dizer que F1 Tem tipo exponencial zero Nesse cone Isso é importante E esse épsilon aqui Não é o mesmo Desse épsilon aqui Tá? Estou mudando aqui A notação ligeiramente É Isso aqui Então Quem é a minha F de Z? Módulo F de Z Fica sendo igual a E elevado a É H Y Vezes módulo F1 e Z Tá? Então isso aqui É menor ou igual Do que C épsilon É elevado a Vamos botar aqui H Y mais Epsilon Z Se você quiser É que eu não quero trocar Esse H Eu podia botar aqui H mais Epsilon Z Mas esse H aqui Eu quero Eu quero permitir Que ele possa ser negativo Certo? Esse cara pode ser negativo Então É Por isso que eu não quero Botar ele junto Aqui Então você chegou nisso aqui Para qualquer Z Nesse seu cone V delta Dado Y Existe uma constante CY Tal que Módulo de F de Z Menor ou igual Que elevado a H Y Mais Y Módulo de Z Para qualquer Z Nesse cone V delta Ou seja F tem tipo exponencial Nesse cone Tá F tem tipo exponencial Nesse cone E o tipo exponencial É essencialmente O H Porque esse Y Aqui é qualquer Tá Qualquer Y Maior do que 0 Em particular Ela satisfaz Essa estimativa Aqui na borda do cone Beleza Até aqui Tudo tranquilo? Falou? Parou? Ih caraca Que horas são? 6 e 15? Hoje a gente vai acabar isso aqui Só um pouquinho mais tarde Já que vocês não vão ter aula na terça Então Reparte a aula na terça Bota metade para hoje Vamos lá Eu estava olhando para o relógio ali Estava Não faltava 15 para 6 Então Então foi Foi 1 Certo? Foi 1 Beleza Vamos provar agora Vamos provar agora 3 Vamos tentar usar o fragmento do Lidolfo aqui Para acabar Lembra que isso daqui vale para qualquer delta Tá gente? Para qualquer delta Eu tinha essa limitação aqui Então Professor Por que você não pega logo delta Muito pequeno Muito pequeno Tudo bem Mas por mais pequeno que você pega Vai sempre sobrar essa reta aqui Para você estimular o que acontece na reta Né? Mas aí você poderia tentar argumentar de outra forma Mas professor Rapaz Essa integral aqui é finita Então quer dizer que a F Não pode ser muito grande nessa reta A F Deve ter um tipo exponencial aqui Se a F fosse F de T igual a E elevado a T Note que isso aqui já não convergiria Então a F Teoricamente ela tem que Não pode nem ser tão grande na reta ali Né? Então você poderia tentar Usar esse tipo de coisa Pegar o delta e tender para zero E tentar controlar F pontualmente Por estimativa integral Mas esse aqui é o problema Você não consegue controlar Pontualmente por estimativa ali Né? Mas a ideia é você usar esse teorema De Fragman-Lindelof Então Então como é que a gente vai fazer? A gente vai começar Tome Suponha Suponha 2 Suponha que a gente conseguiu provar Suponha que a gente conseguiu provar Que existem constantes Alpha e Beta Positivas Tais que F de Z Seja menor ou igual Do que Alpha elevado a Beta Z quadrado Para qualquer Z Suponha que a gente conseguiu provar Que essa função tem ordem 2 Tá? Vamos usar 1 e vamos concluir Vamos usar 1 e vamos concluir Como é que eu faço isso? Então a ideia é você tomar um Delta Digamos Menor do que Pi sobre 4 Toma um Delta menor do que Pi sobre 4 Você vai ter esse cone aqui Você vai ter o seu cone aqui Que você O conezinho tem abertura 2 Delta E do lado do cone Essa tua função aqui tem tipo exponencial Ela cresce no máximo como sendo Tem tipo exponencial dada por isso aqui H mais Epsilon Vamos agora trabalhar nessa situação Vamos trabalhar na situação que eu estou com o cone aqui Estou com uma função aqui que cresce no máximo como sendo E elevado a Tau 1 Vamos pegar um Tau 1 R R é o raio e aquela cresce como no máximo elevado a Tau 2 R Vamos botar o mesmo Tau Aquela classe como sendo Tau R E aquela classe como sendo Tau R Ela tem essa limitação aqui e aqui É porque na verdade ela vai ter essa limitação H em uma E aqui na outra ela vai ter O H correspondente ao F estrela O H estrela Digamos assim Aí você pega o maior dos dois E está limitado por E elevado a Tau R aqui Está limitado por E elevado a Tau R aqui Então minha afirmação é o seguinte Pega uma função Que é limitada por E elevado a Tau R aqui e aqui Que tem ordem 2 E que a abertura desse cone aqui é menor do que Pi sobre 2 Então Ela tem essa mesma limitação dentro Ou seja Estou querendo dizer o seguinte Que F Tomei uma F de Z Que seja menor ou igual Que é elevado a Tau Aqui se você Estou jogando fora essa constante Eu posso botar mais um Mais um Um Epsilon ali para frente Posso botar um limitado Menor igual que C elevado a Tau Z Aqui Digamos assim Se o Z for R elevado a Teta 1 Ou R elevado a Teta 2 Delta Ou menos Delta Supõe que isso aqui Supõe que F de Z Seja menor ou igual que Alfa elevado a Beta Z quadrado E supõe que esse Delta É menor do que Pi sobre 4 Então Eu afirmo para vocês Que essa limitação aqui vale F de Z Menor ou igual que C É elevado a Tau Z Vale dentro desse cone aqui Vamos chamar esse cone aqui A gente chamou de V V Delta Vamos chamar esse Esse outro cone aqui De W Delta Em W Delta Isso é o Teorema de Fragma Lindelof Tá Isso aqui é o Teorema de Fragma Lindelof Só quero convencer vocês disso aí Só quero convencer vocês disso aí Na verdade Até quando vocês forem ver em outros livros O Teorema de Fragma Lindelof Está enunciado assim Para cones A gente fez para o semiplano Mas a gente sabe que a gente pode fazer o truquezinho De De abaixar De transformar o semiplano no cone Eu só quero mostrar para vocês O que é que eu quero fazer aqui Só me dá um minuto Deixa eu Então tá Então Vamos admitir que eu estou com função com essas três propriedades aqui F tem esse crescimento exponencial Tau Z Aqui E aqui F tem ordem 2 E esse quanto é abertura menor do que P sobre 4 Vamos modificar essa F primeiro Deixa eu modificar essa F E considerar uma nova função G Considerar uma função G de Z Como sendo F de Z Vezes elevado a Vou botar aqui Menos Tau mais Y Sobre cosseno de Teta Z Isso aqui é a função inteira Também Certo? Peguei o Tau O Tau mesmo que tem lá Botei um Yzinho para frente Um Yzinho para frente O que é que você sabe sobre essa sua função G agora? O que é que você sabe sobre essa função G? G continua tendo ordem 2 Algum alfabeto Não tem problema Estou botando só um termo aqui de ordem 1 O que é que você sabe agora sobre a G No bordo desse cone aqui? Delta, delta No bordo desse cone aqui O Z vai ser quem? Vai ser módulo de Z Elevado a I, delta Vai ser módulo de Z Cosseno de Teta Mais I Módulo de Z Seno de Teta Em particular Quem é o módulo da G? Módulo da G Igual o módulo da F Vezes elevado A parte real disso aqui, né? Agora a parte real disso aqui A parte real de Z É módulo de Z Cosseno de Teta Cosseno de Teta Cosseno de Delta, né? Estou aqui no Delta ou menos Delta, tá? O cosseno é o mesmo Tá? Então O módulo de Z sobre o cosseno de Delta Vai cortar aqui Vai ficar E elevado a menos Tau mais Y Vezes o módulo de Z E elevado a menos Tau mais Y Módulo de Z Mas a F cresce no máximo Como é elevado a Tau Módulo de Z Então isso aqui vai ser menor ou igual Do que uma constante Nos bordos do cone E eu continuo com o meu cone Menor do que P sobre 4 Ok, isso aqui é apenas uma simplificação Para eu Para eu agora botar A função limitada A função aqui está limitada No bordo do cone Ordem 2 E P sobre 4 Beleza O que eu faço agora Pega esse cone aqui Roda Se você quiser Roda para cá Fica assim Tá? Fica assim De modo que esse negócio aqui Fica menor do que 90 graus Vamos dizer que essa daqui é G Que essa daqui é G1 Rodei E agora eu vou considerar G2 De Z Agora eu vou considerar um mapa que leva esse meu eixo aqui Né? Então, ou seja, vou considerar G2 de Z como sendo G1 de quem? G1 de Z Essa abertura aqui Lembrando que é 2 Delta Então fica Z Se fosse Pi sobre 2 Eu seria raiz quadrada, né? É uma coisa que é mais do que raiz quadrada Se fosse aqui seria Z 1 Então é Z Elevado a 2 Delta Sobre Pi Você considera G2 de Z Igual a G de Z Elevado a 2 Delta Sobre Pi O que é que esse mapa faz? Z elevado a 2 Delta Sobre Pi É Ele pega O meu semipano superior E leva nesse setor Vocês concordam? Tá? Quando 2 Delta For Pi Sobre 2 Isso aqui fica sendo Raiz quadrada de Z Raiz quadrada de Z Eu sei que vai daqui E vai pra cá, né? Então Esse mapa aqui Esse mapa Z Em Z Elevado a 2 Pi 2 Delta Sobre Pi Ele leva o meu semipano superior Nesse setor Tá? Então esse aqui é o meu setor W Delta Linha, né? Rodei E agora você usa, né? Porque Agora o que você sabe sobre G2? Então G2 é limitada Nos lados, né? G2 é limitada aqui Que esse cara fica aqui E é limitada aqui Então G2 é limitada Até aqui E é contínua Até o bordo Então essa função G2 Ela é uma função Que é analítica No semipano superior Contínua até o bordo Limitada aqui no bordo E G2 de Z é o quê? Bem Qual a limitação que você sabe Sobre G2 de Z G2 de Z Menor ou igual do que Quer dizer Igual a G1 de Z elevado a 2 Delta sobre Pi Que é menor ou igual do que Alfa Vezes Z elevado a Beta Vezes esse cara aqui De dentro ao quadrado Vou usar essa expressão aqui Módulo de Z elevado a 2 Delta sobre Pi ao quadrado Ou seja, fica 4 Delta sobre Pi Daí a hipótese que o Delta é Menor do que Pi sobre 4 Então isso aqui é menor ou igual do que Alfa e elevado a Beta É, isso aqui é Esse cara aqui é menor do que 1 Se esse cara aqui é menor do que 1 Vale a minha condição do Fragm-Lindelof Vale que Lime-Inf Quando R vai para infinito Integral 1 sobre R Integral de 0 até Pi De G2 De R elevado a I Theta Seno de Theta D Theta É 0, né? Log mais Isso aqui é a condição do Fragm-Lindelof, né? Log mais Por quê? Porque o log mais Isso aqui é menor do que R Elevado a Uma coisa que é menor do que 1 Se eu trocar simplesmente por essa estimativa Integral de 0 a Pi Fica Pi vezes isso Mas aqui eu estou dividindo por R Então isso aqui implica Pelo Fragm-Lindelof Fragm-Lindelof F de Z Vezes Elevado a menos Tau mais Epsilon Sobre cosseno de Delta Z Módulo disso daqui Menor ou igual Que 1 constante C Nesse meu setor Setorzinho aqui W Delta Ora, mas isso aqui quer dizer então que Sua F de Z É menor ou igual do que C Vezes Z elevado a Menos W mais Cosseno de Delta Sobre Z Se você quiser você pode botar assim Beleza? Lembra que esse Epsilon era arbitrário Esse Epsilon aqui para qualquer Epsilon que eu tinha Para qualquer Epsilon que eu tinha E esse Delta também eu poderia fazer pequeno como eu quisesse Então vamos Essencialmente eu provei agora que a F tem tipo exponencial Dentro desse cone, né? Ou seja, vamos ver que a F tem tipo exponencial no plano inteiro Agora vamos só ver quem é o tipo exponencial que eu consegui, tá? Quem foi o tipo exponencial que eu consegui Então essa primeira aqui Eu já A minha F é minha F original, né? Minha F é original Eu sei que no bordo desse cone aqui Ela tem Vamos supor Vamos supor agora só por Por um minuto que os dois H's Porque aqui eu vou fazer a mesma coisa para cima e para baixo, tá? Usando F e F estrela Vamos supor que os dois H's sejam negativos Vamos supor que os dois H's sejam negativos Então o que você encontra aqui Isso aqui você joga fora E aqui ficaria C Epsilon É o máximo dos H's, né? Por que que um dos H's tem que ser positivo? Não negativo, pelo menos Quero concluir só Se fosse negativo ela vai ter tipo exponencial zero É isso que eu quero concluir Pois é, mas aqui eu tinha só tal Y, tá? Eu estava querendo fazer só com Com essa parte aqui Eu estava querendo separar essa parte aqui, né? Separar E fazer com F1 Fazer o negócio com F1 E depois botar Depois botar o fator que sobra Deixa eu pensar aqui um minuto Isso Isso Vamos começar por esse caso aqui Se os dois H's fossem negativos O que não pode acontecer Se os dois H's fossem menores ou iguais que zero Tanto o H como o H estrela Fossem menores ou iguais que zero Se na verdade essa limitação desapareceria E a sua F seria menor ou igual que E elevado a YZ para qualquer Y Tá? Qualquer Y pequeno Então você teria elevado a YZ aqui E elevado a YZ aqui O Y seria tal Onde esse delta é qualquer ângulo Se você quisesse Aí você provou que dentro do cone Ela satisfaz isso aqui Onde você pode botar aqui um 2Y Se você quiser 2Y sobre o cosθ Agora isso aqui vale para qualquer Y E para qualquer delta Que essa constante aqui A princípio ela depende de Y E depende de delta Não Minto É, não tem problema Essa constante aqui depende de Y E depende de delta Só que esse delta aqui Ele poderia ser tão próximo Quando você quisesse do zero E esse Y que você quisesse Poderia ser tão próximo Quando você quisesse do zero Então você estaria provando Que a sua F tem tipo exponencial zero Certo? Você estaria provando Que a sua F tem tipo exponencial zero É Teria tipo exponencial zero No plano complexo inteiro Fala de novo Os dois H's Os dois H's Poderia ser para negativo, né? Os H's podem ser negativos É isso que eu quero eliminar Essa possibilidade Ah Tá Mas agora Tá Na verdade Isso não pode acontecer, né? Porque Vamos pensar Vamos pensar Por que que eu tenho que ter um dos H's Não negativo? Por que que eu tenho que ter um dos H's não negativos? É Mas por que que eu tenho que ter um desses dois tipos médios? Vale Vale, vale para um tal negativo, sim Vale, vale para um tal negativo, sim Tá, mas é porque isso daqui não Não é menor ou igual do que H's, né? Se o H for negativo H, Y não é menor ou igual do que H's, é o contrário, né? Maior ou igual É que tá o problema Mas De qualquer forma O X e o Y A razão tá limitada, né? Então Mas eu quero concluir Por um modo mais Simples, né? F e F Estrela tem tipo limitados em U Se F tem tipo exponencial zero Então Esse H vai ser menor do que zero Vai ser Mais uma F inteira Não era para ter Não era para ter Se um dos H's for positivo Aí sim Aí se um dos H's for positivo Eu posso fazer aqui o meu tal, né? Como sendo H mais Y Tá? Meu tal aqui é H mais Y Onde esse Y é qualquer E aí eu venho para cá E aqui eu tenho Tal mais um outro Y Cosseno de delta Onde esse Y aqui é outro Y qualquer E o delta tá bem próximo de zero, né? E aí eu faço, então Esse Y aqui ir para zero E encontro que essa função aqui Na verdade tem tipo exponencial Tal sobre cosseno de delta Como o delta é arbitrariamente também Próximo do zero Ela vai, a minha função F Vai ter tipo exponencial Tal Né? E Como o meu tal aqui era H mais Y Também com Y Bem próximo de zero Ela vai ter tipo exponencial H Tá? Então ela vai ter tipo exponencial H Para baixo ou para cima E aí Obviamente o tipo exponencial Então vai ser o maior dos dois H's Que ela vai ser menor ou igual Do que o H e o H estrela Então o tipo exponencial Vai ser menor ou igual Do que o máximo dos dois H's E pode ser atingido Obviamente Pode ser atingido Naquela reta vertical Então aí eu concluo Que o tipo exponencial É de fato igual ao máximo Entre o H e o H estrela Tá Não, se o outro for muito negativo Eu simplesmente jogo isso aqui para zero Não tem problema não Eu não pego o módulo dele não Se o H for negativo Eu queria simplesmente usar Que isso aqui é menor ou igual Do que YZ Para qualquer Y Jogo se for Agora eu só queria Eliminar a possibilidade Desses dois H's Serem negativos Ou pelo menos Tratar isso aqui De uma outra forma Se esses dois H's Ferem negativos Aqui é o H Y Na verdade Na verdade Eu acho que eu tenho que Dar um passo para trás E recomeçar a prova E recomeçar a prova É Recomeçar a prova Um passo atrás Porque na verdade Esse fator aqui é Esse fator aqui Ele é É Pequeno, né? Eu posso Essencialmente eliminar isso, cara Esse Y aqui Eu vou eliminar no final Certo? Então na verdade O crescimento que eu tinha Que estar em mente Era esse daqui Elevado a H Y Essa função aqui Ela cresce como Elevado a H Y A menos de um De um certo Um certo cara aqui Agora Eu queria então Botar Talvez seja mais Mais inteligente A gente botar tudo Em função de Y Aqui Deixa eu fazer só uma modificação Então Talvez aquele seno de teta Que a gente botou aqui Fosse mais interessante Certo? Então deixa eu Explicar pra vocês Como é que é a modificação No começo Quer dizer Não tem como eu ver Que o H Os dois H Não podem ser negativos Na verdade Eu vou usar essa prova Pra ver isso daí Por quê? Porque aqui A gente tinha um seno Um R seno teta É o Y Certo? Então na verdade Eu vou mandar Eu vou dividir aqui Por Y Tá? Eu não vou eliminar Aquele seno teta Vou dividir aqui por Y Então quer dizer Que essa função aqui Esse F de Z Agora sim Eu posso tomar um R Pra qualquer R grande Esse cara aqui Fica menor ou igual Do que Y Então eu vou concluir De que F1 de Z É menor ou igual Do que EY Y Certo? Tá claro isso? Então eu vou concluir Essa estimativa aqui Porque isso aqui Vale pra raio grande Isso aqui é menor Lembra que aqui Eu estou dividindo por Y Que é o R seno teta Tá? Então agora Deixa eu fazer Toda a minha prova de novo Se eu tivesse aqui Y Se eu tivesse aqui Y Então esse cara aqui É um elevado a tal Cresce como elevado a tal Y Aqui o elevado a tal Y Tal aqui é H mais Y Vamos voltar pra cá É Deixa agora eu F cresce como elevado a tal Y Vamos mudar a função aqui agora Então essa função aqui Que eu tenho que pegar Não deve ser Tal mais Y Cosseno teta Tem que ser Tal mais Y E Z E Z Quando eu botar o Z igual a X mais Y aqui Quando eu botar o Z igual a X mais Y aqui Vai ficar Menos Y Tá? Vamos só fazer pra vocês Essa função aqui decresce Ela cresce no máximo Como elevado a tal Y Nesse eixo E obviamente nesse eixo aqui Ela cresce no máximo Como sendo elevado a menos tal Y O Y aqui é negativo, tá? Ou seja, menos tal Y Deixa eu mudar aqui Fica F de Z menor ou igual a Q Elevado a tal Vezo módulo de Y Esses dois eixos Blá, 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 blá E aí eu mudaria aqui Botaria essa função aqui Tal mais Y e Z Quando eu botasse Z Ficaria menos Y E aí Esse cara aqui Cresce no máximo Elevado a tal Y Ficaria menos tal mais Y Ficaria limitado Nos dois lados Faria a mesma coisa Concluiria que Isso aqui Tal mais Y E Z Seria menor ou igual a C Daria F de Z Menor ou igual a Q A Do que C Vezes Elevado a Tal mais Y Small de Y Certo? Então você acaba de fato provando essa limitação aqui Que é um pouquinho mais forte do que eu estava botando Estava botando aqui com Z Você pode fazer, na verdade, ela tem tipo exponencial E esse tipo exponencial depende Não do modo de Z, mas do modo de Y Agora você vai para o inicialmente Esse tal aqui era H mais Y Qualquer H Para o H e para o H estrela E aqui no final você encontra simplesmente Tal mais outro Y Então fica o H mais 2Y Ou H estrela mais 2Y Então isso aqui fica menor ou igual Certamente menor ou igual do que C Vezes É É Elevado ao máximo, né Entre H e H estrela Mais 2Y Vezes Y Como Y é arbitrário Estou querendo dizer que essa função aqui, né F de Z Tem tipo exponencial E o tipo exponencial é o máximo entre H e H estrela Em particular O máximo entre H e H estrela tem que ser Maior ou igual que zero Tá E é como era de se esperar A função tem tipo limitado O que eu estou querendo dizer é que O máximo valor Do tipo exponencial Vai ser atingido de fato Em uma dessas duas retas verticais Tá Tá claro isso aí? Eu deveria ter voltado aqui para o começo E Não ter desistido desse seno teta aqui, tá Esse seno teta é importante aqui Porque faz aparecer esse Y Faz me dar essa limitação F1 Em termos do Y No semplano superior No semplano superior No semplano inferior Obviamente vai ser Menos Y Então eu posso botar aqui como módulo de Y E aí eu volto para minha F, né E vou ficar com E elevado a HY Mais E elevado a módulo de Y Então no semplano superior eu vou ter H mais Y No semplano inferior eu vou ter H estrela menos Y De qualquer forma eu vou ter uma função Que no cone satisfaz a estimativa que é elevada a Tau Y aqui Elevada a menos Tau Y aqui Pego já o maior dos dois Tau Para fazer Em módulo, né Você pode botar Tau Y, Tau modo de Y Pego já o maior dos dois Tau E aí faço Agora essa função aqui Jogo mais um Y para frente Vai ficar limitado Faço isso aqui Chego nessa conclusão Onde Tau aqui era o máximo entre os dois Independente se era positivo ou negativo É simplesmente o máximo entre os dois Se for os dois negativos Você vai estar provando que a função Decai para todo lugar E a função tem que ser identificamente nula A única chance desse negócio ser negativo É que a função seja identificamente nula O que? Sim Pronto, exatamente, pronto Saiu uma outra ideia para você provar Que ela tem tipo limitado Pela fórmula integral de Cauchy Ela tem que ser L2, né Tem que ser L2 Você pode dividir Tem que ser L2 Mas eu acho que dá para fazer também de outra forma Mas a gente mostrou aqui que Que Então Eu vou deixar para fazer a parte final Na aula que vem, então A parte final é simplesmente provar Que essa função aqui tem tipo Tem ordem 2 Prova que ela tem ordem 2 Eu não sei se dá fita aí para fazer agora Mas já está tarde, né Que horas são? 10 para 7 Não, vamos fazer na aula que vem Eu faço essa parte final Falta provar isso aqui, né Falta provar que Que a minha função Não, a gente provou que A minha função F Em todo o plano É menor ou igual do que C Epsilon Vezé elevado a Tau mais Epsilon Modo de Y Onde Tau é o máximo Entre H e H estrela E Epsilon é qualquer Certo? Se esses caras forem negativos Os dois Eu vou estar provando Que em particular F de Z vai decrescer Vai decrescer Vai decrescer Mas se o Y for zero, né É, quer dizer Se o Y for zero Ela vai ser limitada, né Então ela vai ser limitada No plano inteiro Portanto Deveria ser constante Certo? Deveria ser constante Se ela é constante É Ela deveria ser constante Então um dos H Teria que ser maior que zero Então A única forma Ela era Ela era ser zero Mesmo Constante igual a zero Essas coisas não estão definidas Você define tipo exponencial E tipo médio Para funções que são Não identificamente nulas Tá? É Tá? E de fato A limitação que vale É Depende só do modo de Y Então Faltou só provar Faltou só provar Isso daqui Que ela tem Ordem no máximo 2 E essa ordem no máximo 2 A gente já viu que poderia ser qualquer coisa Poderia ser ordem 3 Ordem 4 Ordem 5 Qualquer ordem infinita Porque essa ordem 2 Eu só usei Para pegar um cone Suficientemente pequeno Mas eu poderia pegar esse delta Pss Ótão pequeno quando eu quisesse Então se eu provasse que essa minha função Tem qualquer ordem Eu conseguiria Acabar a prova pelo mesmo argumento Tá? Deixar isso aí Para fazer na aula que vem E aí a gente acaba a prova desse teorema Tchau